Muito bem, primeiro dizer que é uma grande bizarrice você ter essa nova política de impostos e aumento de gastos do governo federal, aliás, você teve o governo ontem aprovando aumento de gastos na Câmara dos Deputados com benefícios para alguns agentes de saúde, e a notícia, como o Renan falou já há muito tempo, de que o governo vai adotar um plano desenvolvimentista, para quem não sabe, o Brasil já é um país desenvolvimentista, ou como um amigo fez um trocadilho hoje, subdesenvolvimentista, já gasta mais de 350 bilhões de reais em subsídios, política que não foi revista pelo ministro Paulo Guedes, nem pelo Bolsonaro, nem pelo PT, nem por ninguém, e que agora vai ser ampliada, esse endividamento público, mais do que pela pandemia, pelo programa de grandes obras públicas para beneficiar o Centrão e se beneficiar de Jair Bolsonaro, porque ele quer tirar fotinhas marotas, lacaduras, mitaduras, conservadoras, cristãs e patriotas em grandes obras para mostrar que ele é o homem que leva emprego e renda com dinheiro público, com seu dinheiro de pagador de impostos, enquanto você, meu caro empresário, só toma na lomba, aliás, notícia hoje do Estadão, de que os shoppings reabriram e tem loja abrindo só para ter o faturamento de 50 reais por dia, mostrando que realmente reabrir a economia funciona muito bem para a economia, todo mundo volta a consumir na hora, ninguém liga para a pandemia, todo mundo no momento de incerteza vai fazer o que? Vai consumir, vai gastar, vai investir, gerar emprego e renda e o Brasil vai surpreender o mundo, como diria o ministro Paulo Guedes. Muito bem, zero chances de aprovação de qualquer tipo de CPMF no Congresso Nacional. Atenção, zero chances, enquanto este que vos fala, prestem atenção nisso, enquanto este aqui que vos fala, ostentar o mandato de deputado federal, nós não teremos nesse país nenhum tipo de CPMF. Ninguém vai tributar, se eu comprar uma skin no Dota, não vou pagar um centavo de imposto. Se eu for comprar um livro na Amazon, não vou pagar um centavo de imposto. Se eu for fazer uma TED para minha mãe, não vou pagar um centavo de imposto. Atenção você que nos assiste agora, preste atenção nessas palavras de profecia. Não vai passar CPMF, não vai ter CPMF. Ah, mas vai ter CP, não vai ter CP. Ah, mas vai ter imposto digital, ID, não vai ter ID. Não interessa qual a sigla que você queira, não teremos esse imposto que incentiva o mercado informal, a desbancarização, que é um imposto que prejudica a indústria, porque quanto maior a cadeia, mais imposto você paga, porque se você vai pagar imposto transferindo o minério para a empresa que processa o minério, para a empresa que faz a chapa, para a empresa que faz a máquina que utiliza aquela chapa, para a empresa que usa aquela máquina para fazer o torno que fez aquela chapa, para a empresa que utilizou aquele torno para fazer uma peça da máquina, para a empresa que utilizou aquela máquina para fazer uma peça para o carro, para a empresa que transferiu, para a empresa que faz o carro, para a empresa que fez o carro, para a empresa que, para a concessionária da concessionária para você. Então, quanto maior a cadeia, justamente nesse novo modelo, novo modelo não, já está antigo já esse nosso modelo de capitalista, de toyotista, né, de você descentralizar a cadeia produtiva, não faz o menor sentido você adotar um modelo que quanto mais dinâmica for a sua cadeia, quanto mais especializada for a sua cadeia, quanto melhor você for no que você faz, mais imposto você paga. Em nenhuma hipótese esse imposto passará no Congresso Nacional, não sob a nossa guarda, né, do castelo negro do Congresso Nacional, jamais o Art Walker da CPMF passará.